Davi, Davi Ele lutou assim, enfrentou um gigante com fé em seu ser No coração tinha o Senhor a responder A sombra do medo não o fez recuar, a força do céu o fez triunfar Cada passo dado firme no chão, era a luz divina guiando a sua ação Davi, Davi, coragem sem fim Com amor no peito ele lutou assim, enfrentou um gigante com fé em seu ser No coração tinha o Senhor a responder Oh pequeno guerreiro, não temerás Com Deus ao seu lado você vencerá E quando a batalha parecer muito dura Lembre-se, Davi, você tem a armadura Davi, Davi, coragem sem fim Com amor no peito ele lutou assim, enfrentou um gigante com fé em seu ser No coração tinha o Senhor a responder Davi, Davi O pequeno guerreiro, na sua jornada, sempre verdadeiro Com fé em Deus, a vitória é sua Um legado de coragem que nunca é à toa Davi, Davi, ah! Vão é sua